Olá, apresados empreendedores, eu sou o professor Jefferson Lozek, coordenador do programa Bom Negócio Paraná, Unicentro Guarapuava. É uma grata satisfação recebê-los para esse curso de capacitação que o programa lhes oferece. Esperamos que aproveitem ao máximo esse curso. Sabemos que no mundo corporativo, buscar a capacitação, buscar o aperfeiçoamento é uma coisa constante. Afinal, para você ser ultrapassado, não precisa você parar, basta você continuar andando no mesmo ritmo. E é nesse espírito que a gente espera que vocês aproveitem ao máximo e que a gente possa contribuir, de uma pequena forma que seja, para o crescimento de seus empreendimentos. Tenham todos um ótimo curso. Olá, alunos e alunas, empreendedores e empreendedoras. Sejam todos bem-vindos ao curso de capacitação gerencial do Bom Negócio Paraná. O curso Bom Negócio surgiu em Curitiba no ano de 2005 e, graças aos excelentes resultados, ele foi implantado em várias outras cidades do Estado. O Núcleo de Apoio ao Empreendedor da Unicentro de Guarapuava atua na modalidade presencial desde 2012 e também na modalidade à distância a partir de 2015, em parceria com o Núcleo de Educação à Distância da Unicentro, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado, com o apoio a micro, pequenas e médias empresas, visando o crescimento dos negócios para a geração de emprego e renda para toda a população. O público-alvo do curso são micro, pequenos e médios empresários, formalizados ou não, bem como os microempreendedores individuais, mas o curso é aberto a todo e qualquer cidadão que tenha interesse no conteúdo ofertado. Nesse ano, na modalidade à distância, nós temos um diferencial que é a questão das inscrições, ou seja, você se inscreve para participar do curso no site de eventos da Unicentro e imediatamente já tem acesso ao nosso ambiente virtual de aprendizagem ou mudo. Só lembrando que, para acessar esse ambiente, você precisa usar, tanto na identificação do usuário quanto na senha, o número do seu CPF. A conclusão do curso dá direito a um certificado de 66 horas, sendo que o requisito mínimo para conseguir esse certificado é a média 7 obtida através dos 5 questionários que possuem questões fechadas e são avaliativos, ou seja, os questionários de gestão de negócios, gestão estratégica, gestão comercial, gestão financeira e gestão de pessoas. Só lembrando que os alunos têm 50 dias a partir da data de inscrição para acessar o conteúdo e também realizar tais questionários. O nosso conteúdo é disponibilizado por meio de uma apostila, que é o nosso material obrigatório, e também através de materiais complementares, como vídeos, pesquisas, reportagens, matérias sobre os assuntos relacionados. Na equipe nós somos em três consultores, eu e a Tari, e o Vitor, que agora vai falar um pouquinho sobre a dinâmica do curso para vocês. Olá, empreendedores. Como já pedi, o meu nome é Vitor. Sou um dos consultores que auxiliará vocês no decorrer do curso. E o curso é esse que foi idealizado para auxiliar você na gestão de qualquer empresa. O primeiro módulo que é o que a gente trabalha, é o inicial, é a introdução ao EAD. E ele leva vocês até o Moodle, que é a base do curso, onde nós vamos trabalhar as cinco gestões que a Júlia falou. Comercial, de negócios, financeira, de pessoas e estratégica. A de negócios, ela tem um enfoque, mostra a importância do empreendedorismo. Ela também fala, faz uma relação entre sustentabilidade e inovação. e ela também leva e mostra a vocês um modelo de gestão estratégica, que é excelente. Em seguida, nós temos a gestão comercial. E ela fala mais dos fundamentos. Fundamento da gestão comercial, ela também fala de fundamentos de venda, de marketing, e ela também dá um amplo, um conhecimento geral sobre comércio. Logo em seguida, vem a financeira. Tenha em mente que financeira e empresarial, a gente sempre fala de fluxo de caixa. é a base. Então, é um controle mais assíduo da empresa em si. Mas também a gente sabe que você não pode controlar uma empresa sem ter um controle financeiro pessoal. Por isso a gente abre também um pequeno capítulo ali, dentro da gestão financeira, para que você consiga lidar com a sua vida pessoal, para que depois passe para finanças empresariais. Lembre também que a gente fala sobre o famoso markup, a formação do preço de venda, que é o que literalmente vai te dar o lucro na tua empresa. Então, é extremamente importante. Vamos falar também sobre gestão de pessoas, que é extremamente importante. Falaremos de liderança, falaremos de recrutamento e seleção, de feedback, e também de avaliação de desempenho. Muitos empresários têm um medo de fazer isso, mas na apostila a gente elucida, esclarece, e auxilia vocês também a não ter esse receio. E por último, e não meras importante, também falamos de gestão estratégica. E ali nós falamos sobre o ciclo PDCA e os 5S, aquele sisteminha japonês que também é muito importante. E também ajudamos vocês a elaboração de ideias, aquele benchmark, o famoso benchmark. Estamos aqui para auxiliar vocês, e a partir de agora eu passo a palavra para a Tarielle. Como foi dito, meu nome é Tarielle, sou uma das consultoras do programa Bom Negócio Paraná. Nos dias atuais, o empreendedorismo, ele vem ganhando um público grande dentro do âmbito econômico do país, e com isso ele está gerando mais renda e mais empregos para as pessoas. Além de todo o conhecimento que o curso Bom Negócio Paraná oferece para vocês, empreendedores, ele também trabalha com uma linha de crédito diferenciada para os que concluírem o curso. Tal linha de crédito é fornecida pelo Banco Fomento Paraná, juntamente com a agência do empreendedor do seu município. Existem três linhas de créditos para você que concluir o curso do Bom Negócio Paraná, sendo elas o investimento fixo, ou seja, para quem deseja ampliar o seu negócio, compra de máquinas, compra de materiais, ou algo do tipo. O investimento de capital de giro, que é um valor que você consegue para investir em matérias-primas, para a revenda do seu comércio, ou para o próprio comércio. E existem também o misto, que seria a linha de crédito, onde você poderia pegar uma fatia para o investimento fixo e uma fatia para o capital de giro. Ao decorrer do curso, esclareceremos todas as dúvidas, e não hesitem em perguntar para nós algo relacionado a isso, se ficou com dúvida em alguma questão. E nós do programa Bom Negócio Paraná desejamos a vocês um bom estudo, e estamos à disposição. Bom Negócio Paraná